Fui contratada pra pintar uma parede no interior de São Paulo E quem me contratou foi a mãe de uma adolescente Porque ela pediu simplesmente a minha arte como presente de aniversário Claro que eu fiquei muito honrada e vou mostrar pra vocês como é que foi o processo Ela queria uma arte bem colorida e eu fiquei com um pouco de insegurança no começo Porque é um quarto, não tô acostumada a colocar tanta cor no quarto Mas honestamente, depois do projeto pronto, eu falei Caraca, isso aqui ficou demais A ideia era fazer um jardim bem colorido Então comecei pintando as cores do fundo, as folhagens E depois de terminar o fundo, vim com os detalhes que eles dão toda a diferença Assinei e a parede foi disso pra isso daqui Olha que belezura Comenta aqui o que você achou Beijo